Olá, eu sou o Newton e acabou de passar o carro de som aqui, tá passando o carro de som, por favor esperem, por favor esperem, porque eu acho que já não deve dar pra ouvir mais. E bom, MC Pose do Rodo, né, foi acusado de homofobia, homofobia por Felipe Durkheim, e bom, isso já gerou alguns problemas assim pra ele, né, eu vou ler aqui pra vocês, inclusive esses problemas envolvem uma parceria com a Anitta. E eu queria ler a declaração do rapaz, né, que acusou ele de homofobia, e eu queria mostrar o vídeo, os stories, que ele postou respondendo essa acusação, né. Bom, vamos lá, eu vou ler aqui, né, a nota de esclarecimento do Durkheim, é o seguinte. Gostaria de comunicar que eu e duas amigas estávamos em um baile funk na Cidade de Deus, onde uma das atrações foi o Pose do Rodo. Fomos tirar a foto com ele e recebemos um convite para uma resenha pós-baile, ele pediu pra gente esperar atrás do camarote, onde ele estava, por volta das oito e meia da manhã, fomos pro local. Ok. Ele convidou a gente e umas oito meninas, fomos de moto, três pessoas em cada moto, eita, três pessoas em cada moto, hein, onde acabei me machucando, pois os meninos que estavam levando estavam correndo muito. Só arrastar pro lado pra ver a foto, tá, e não dá pra eu mostrar a foto pra vocês. Ah, voltando ao assunto, chegamos no local, todos nos trataram bem, até que o próprio Pose chegou no local e eu estava na piscina com as meninas e alguns amigos dele. É, pera, tá. Quando ele me viu, ele me chamou no canto e perguntou com quem eu estava, falei que eu estava com essas duas amigas, ele falou com essas palavras. Te dá o papo reto. A gente aqui não gosta de viado não, pega suas coisas e vai embora. Eu falei, tudo bem, me vesti, chamei as meninas pra pegar a chave e ir embora. Nisso, ele chamou elas e falou que eu até poderia ficar, mas não na piscina, por conta da minha sexualidade. Então, tipo assim, o Pose falou pro moleque que, aparentemente, segundo o moleque, o Pose falou pra ele que ele deveria ficar, ele poderia ficar lá, mas ele não poderia ficar na piscina. Por conta, né, de ele ser gay, de ele ser viado, né, e a galera não gostou. A galera não. Ninguém gosta disso, né, eu acho, tipo, é um desrespeito bem, bem foda, né, se realmente aconteceu. Tá, obviamente eu fui constrangido com toda ocasião, eu não iria ficar. Quando me vesti pra ir embora, os próprios amigos dele começaram a pedir meu contato em rede social pra marcar outros olay e ficaram insistindo pra gente não ir embora. Mas as meninas ficaram chateadas com a situação e preferiram vir embora comigo. Isso serve de lição pra gente não admirar vários artistas sem conhecer o seu pessoal de pertinho, e principalmente você. E marcou o Pose do Rodo pelo fato de vir da favela e esperava mais respeito e humildade. Pra um ser humano assim, só desejo luz e que seja muito abençoado, e que Deus possa purificar seu coração. Aí tem uma foto, né, do menino com o Pose, e tá censurada as duas outras pessoas que tão com eles nessa foto. Mas enfim, o Pose se pronunciou, né, é convenho, gente, é tipo assim, é sacanagem, né, tipo querer tirar o cara do rolê só por ele seguir. E aí, isso aqui, ó, tá aqui, eu acho que não compensa eu ler muito, porque tudo que eu poderia explicar, que isso aqui tá explicando, eu já li pra vocês na declaração do Durkheim. Só que tem isso aqui, ó, vamos fechar esse portal aqui, ó. Meu Deus, muito, muito mal organizado esse aqui, esse Bahia, me desculpa, gente. Mas não gostei muito do layout do site, não. É o seguinte, amores, obrigado por todos os avisos, já foi resolvido, não se preocupem. Ou seja, a Anitta é... Cancelou um contrato com ele, vamos resumir, vamos resumir, né, não tem pra que falar tanto assim. A Anitta cancela a parceria após os fãs acusarem em pose do rodo de homofobia. Certo isso, essa notícia saiu no dia 14 e tudo mais. E ele tem um comentário aqui, ó, ó. Cadê o comentário? Cadê o comentário? No ano passado, o funkeiro apareceu em um vídeo com o MC Marcelli e é questionado se prefere ter um filho gay ou lésbica. Aí parece que ele disse, me desculpa, mas não tem como, não combina, não vou falar que odeio gays, pra não pegar pesado, porque tá filmando, mas preferiria lésbica, respondeu. Tudo bem, tudo bem. E vamos lá, vamos mostrar aqui o vídeo, eu vi um pouquinho do vídeo, tá? Alguém postou o story dele? E eu não tô nem ouvindo. ...é por brindada, mano. Mas tem vários bagulho pra fazer. Graças a Deus, nossa vida hoje em dia tá bemzão. Nossa tá emaralando o pior apista e botando mais dinheiro no bolso. Nós não ligamos pra... ...não, parceiro. Pô, vocês aí também da internet, tudo que sai nosso aí, vocês querem responde isso e responde. Pensando que nós vamos ficar botando a cara aqui pra ficar falando de um fofó que o vagabundo tá falando de nós. Ó, manda provar aí o que falar de nós. Toda hora sai um bagulho, meu, diz isso, pô, e aquilo, ninguém prova porra nenhuma. Só quer falar, quer postar texto, pode postar o que quiser, mano. O tropa do Mantem tá aí na pista, entendeu? Sabadão, nós não para de embrazar, não. Daqui a pouco, pô, vai comer. O caô, sempre um rapazinho no vídeo aqui pra falar... ...fofoca, bagulho que vagabundo, venta dali, venta de lá. Foda-se, nós não quer saber de porra nenhuma, não. Então, vocês aí da internet também sabem que nós é pé no chão, fica acreditando nesse bagulho, entendeu, mano? É o papo, entendeu? Tudo que sai na internet, mil aí, não sai nada com prova. Pô, vagabundo vem com texto, aí vagabundo na internet acredita porque tá com mal textão. Vagabundo, aí bota aí, vagabundo farmêmico, eu com camisa do Vasco, vagabundo acredita que eu tô de camisa do Vasco. Daqui a pouco, vagabundo vai botar que o Pozo assaltou um banco, aí vagabundo vai acreditar, aí vai fazer mal textão falando que o Pozo roubou um carro forte, vagabundo vai acreditar. Ah, tudo que vocês falarem de mim, viada, eu, não, eu não sou esse artista aí que fica... ...pa ficar na mídia, não, nós dá só papel reto, curto e claro pra vocês ligarem na resposta de vocês. Se quiser forjar nós, forja, mas forja direito, tenta arrumar um bagulho bolado, agora só pra testir, bagulho sem lógica, tomar no cu, nós tá nem aí pra porra nenhuma não, rapá. Papo é reto, vocês aí da internet aí, tudo local, acreditando nesses bagulhos, eles sabem como é que nós é, é cada um no seu quadrado, meu amigo. Bom, é isso, esse é o pronunciamento dele, né? E... Queria saber de vocês, o que vocês acham disso? Vocês acham que é barulho? Vocês acham que o cara lá queria só mídia? Ou vocês acham que o Pose realmente fez isso? Porque, aparentemente, segundo o negócio da Anitta aqui, ó, é... Não é, tipo assim, tem histórico, entendeu? Tem histórico. Então, tipo assim, né? 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 Mas é isso, espero que vocês gostem, comentem aí no vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, não, né? Porque isso é costume do vídeo, mas espero que você tenha sido útil, que eu tenha, sei lá, explicado a coisa pra vocês, né? Mas se tem uma coisa que eu espero, é que vocês não tenham gostado do que aconteceu ali com o Pose e com o menino, né? Mas vocês não precisam dar deslike no meu vídeo por conta disso, porque eu não tenho nada a ver, né? Só pra deixar mais claro ainda. Mas é isso, comentem aí o que você acha, vamos dar uma conversada também, vamos dar uma interagida. Deixa o like se você gostou do vídeo. Papai, amo vocês, fiquem com Deus, deixa eu preparar pra fechar. Até a próxima, fui. Travei errado, falei errado.